Portou, especialmente nesse finalzinho. É um alento em meio a essa turbulência. Olha, eu fico mais triste com os quatro minutos que a gente recebeu dois gols, né? Um jogo tem que ser, eu acho que 90 minutos intensos, concentrados. E a verdade é que perdemos esse jogo em quatro minutos com dois gols ali. A verdade é que o primeiro gol afetou bastante, mas isso aí já vem já de alguns jogos, né? O começo do segundo tempo tem que ser corrigido, tem que ser corrigido porque é um detalhe. Jogos e algos importantes, né? Como esse de hoje. Enfim, perdemos três pontos e bora, bora que ainda tem muito brasileiro. A questão de ambiente é um problema no Flamengo? A gente convive com isso todo tempo, né? A pressão externa, né? O que a gente tenta fazer é não tentar ser afetado por essa pressão que existe. A gente sabe de tudo, né? Da grandeza do clube, da pressão que é jogar, vestir essa camiseta. Mas é lógico que a gente tem que melhorar bastante coisas pra gente poder atingir os nossos objetivos. Também ser coerente quando a gente perde, né? A gente, quando ganha é uma maravilha, né? A gente vem aqui e fala. Eu acho que quando perde também a gente tem que saber conhecer o mérito também do adversário. E melhorar os erros pra que a gente possa não fazê-los novamente. Muito obrigado, bom retorno. Cara, o jogo tá parelho, né? Pelos dois lados. A gente chegou, o Atlético também chegou. E as oportunidades são dos dois lados. Eles tão marcando bem a gente também. Então, esse jogo vai decidir nos detalhes. Então, a gente tem que ficar bem atento ali e ver o que o Rogério tem pra falar. Pra gente voltar pro segundo tempo melhor e sair com a vitória. Tchau. Tchau.